Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Ai, não gole da vontade divina a minha alma, a minha benção, a mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, ó sua amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, Jesus, na divina vontade, ler comigo o Livro do Céu, meditar comigo essa preciosidade das suas verdades, dadas a Luísa Picarreta. Capítulo 51, continuando a nossa série de meditação aprofundada do Livro do Céu, estamos ainda no volume 1, capítulo 51. Preciosidade da cruz. Jesus renova a crucificação várias vezes para a Luísa. Lembro-me que, continuando a pedir a crucificação e a transportar Jesus para fora de mim, Ele me levou aos lugares sagrados de Jerusalém, onde o nosso Senhor sofreu sua dolorosa paixão. E lá encontramos muitas cruzes. Meu amado Jesus costumava me dizer, se você soubesse que a cruz contém em si mesma somente o bem, e como a alma é preciosa, essa gema de valor inestimável adquire aquelas que têm o bem de possuir sofrimento. Basta dizer que ao vir à terra, não escolhi riquezas, prazeres, mas tive queridas e íntimas irmãs, a cruz, a pobreza, o sofrimento e a ignomínia. Enquanto Ele dizia isso, Ele mostrou tanto gosto, uma alegria de sofrer, que essas palavras passaram o meu coração como tantos dardos flamejantes, separados tanto que eu senti minha vida falhar, se o Senhor não me permitisse sofrer. E com quanta voz e força eu tinha, tudo o que fiz foi dizer-lhe, Santo Esposo, dê-me o sofrimento, dê-me cruzes, disso saberei apenas que você me ama, se estiver satisfeito com as cruzes e o sofrimento. E assim eu peguei uma daquelas cruzes maiores que eu vi, eu me coloquei nela e orei a Jesus para vir e me crucificar. Ele teve prazer em pegar minha mão e começou a furar com um prego, enquanto o abençoado Jesus me perguntava, O quê? Você está sofrendo muito? Você quer que eu não continue? E eu, Não, amado, continue. Sinto muito, sim, mas estou feliz. E eu tinha tanto medo que Ele não me fizesse crucificar, que nada fiz além de lhe dizer, Apresse-se, Senhor Jesus, apresse-se, não demore. Nem um pouco. Quando se tratava de pegar minha mão, na outra mão, os braços da cruz eram curtos, enquanto antes eram, eles pareciam o suficiente para fazer isso. Quem pode dizer o quão mortificada eu estava? Isso foi repetido várias vezes, e às vezes, se houvesse braços adequados, não havia comprimento exato da cruz para esticar os pés. Em uma palavra, tivemos que perder algo para não pudermos realizar a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que eu fiz a mim mesma com o Nosso Senhor, que não me permitiram o verdadeiro sofrimento? Eu disse a Ele, Meu amado, tudo termina em zombaria. Você me disse que tinha que me levar para o céu e novamente me fez voltar à terra. Diz que tem que me crucificar e nunca chegamos à crucificação completa. E Jesus novamente prometeu me crucificar, e às vezes, se os braços fossem encontrados, não se achava uma cruz cujo cumprimento da cruz era capaz de esticar os meus pés. Em uma palavra, tivemos que suspender essa crucificação por não podermos realizá-la. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que eu fiz ao Nosso Senhor, que não permitiu o verdadeiro sofrimento? Enquanto... Daí eu coloquei uma observação. Enquanto a alma escolhe o tamanho da cruz que ela quer, não contenta a Deus. Enquanto é ela que está escolhendo as cruzes que ela quer viver, ela não contenta a Deus. Então, vamos lá. Vamos meditar esse trecho tudo. E é interessante que Jesus permitiu que eu passasse por uma situação ontem e um conhecimento novo ontem. Novo e não tão novo, mas é uma coisa que eu me convenci de uma vez por todas na Divina Vontade. Que essa cruz que ela está falando aqui, que ela passa e tal, é para ela. É para a Luísa Picaeta. Não é para nós. Os filhos da Divina Vontade que vêm depois dela. Vêm para nós cruzes, mas as nossas cruzes são bem menores, bem menores. E o que mais Jesus ama é a intenção, é a nossa intenção de sofrer. Sabe? O desejo, a abertura para isso, a vontade. Você ouvir tudo isso da Luísa, o que aconteceu com ela, ver Jesus gostar disso, que ela vai mostrar quando Jesus conseguir crucificá-lo, o prazer que ele teve foi incrível. E você quer dar esse prazer para Jesus. Você quer dar. Você fala para Jesus, pode me pegar. Me pega um dia aqui. Na hora que eu puder, na hora que o Senhor puder, me pega um dia aqui. Estou à sua disposição. Mas a gente não está. A gente não está. A gente acha que está. A gente não aguenta. Tem que ter mesmo uma força sobrenatural. Alguma graça muito grande para a gente conseguir. Não consegue. A gente, na hora que a gente vai passar, a gente vê o quanto que a gente é fraco. O quanto que a gente é fraco. Mas aí, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Preciosidade da cruz. Jesus renova a crucificação várias vezes para a Luísa. Então, lembre-me que continuando a pedir a crucificação, e a transportar Jesus para fora de mim. E é engraçado, né? Porque ela falou que ela já tinha participado várias vezes da crucificação. Lá em cima, ela fala que ela passou várias vezes já. Mas como é lembranças, tá, gente? É lembranças no primeiro volume, volume 1, são recordações que ela começou a colocar os fatos que ela lembrou no papel para o confessor dela se situar de tudo o que aconteceu com ela. Então, a gente já falou sobre isso, já fez as contas aqui, né? De como que ela escreveu. Então, eu não vou fazer essa conta de novo. Você pode voltar para trás e aí você vai ver lá no começo das nossas meditações que eu fiz essa conta. de quando ela começou a escrever, né? O volume 1. O volume 1, no caso, é lembrança. Então, ela está lembrando desse fato quando começou a primeira vez que ela ia ser crucificada, né? inteiramente. Então, lembrou-me, lembrou que continuando a pedir a crucificação e Jesus a me transportar para fora de mim, ele me levou para os lugares sagrados de Jerusalém. Já pensou? Que legal! Uau! Eu queria muito que Jesus viesse me pegar e me levasse para o mundo inteiro, né? Nesses lugares sagrados aí para me conhecer, né? Não importa se fosse em transtemporal na época em que ele morreu, não importa que hora que fosse, mas eu estar no lugar onde ele pisou, eu não tive essa graça, não tenho condições de pagar uma viagem dessa e eu fico imaginando, meu Deus do céu, se me levasse em espírito eu já ia aceitar, já está ótimo, né? Então, levou ela em espírito para os lugares sagrados de Jerusalém. Uau! Estou besta só aí, né? Só aí já estou besta. Onde nosso Senhor sofreu sua dolorosa paixão e lá encontramos muitas cruzes, meu amado Jesus costumava me dizer. Então, lá encontramos muitas cruzes. Isso que eu prestei atenção nesse detalhe. Lá encontramos muitas cruzes. Diversas cruzes. E aí ele fala para ela, se você soubesse que a cruz contém em si mesma somente o bem, então, aqui na Terra a cruz contém somente o bem. Todo o sofrimento que nós passarmos aqui na Terra, né? Se for um sofrimento fornecido por Jesus, né? E não é, a gente já falou sobre isso também, não é consequência de pecado, né? Se você sofreu, se a cruz é uma cruz mesmo, são coisas que você não pode lutar contra isso. Vem sobre você. É imposto sobre você, né? Por exemplo, você se apaixona por seu esposo, né? Casa com ele. E você, depois convivendo com ele, você vê, nossa, tem uns defeitos nele que são difíceis. E é uma cruz, né? O seu filho, as pessoas que você não escolheu na sua vida, sua sogra, seus filhos, você não escolheu quem são, como são, não sabe. Tudo imposto. Então, pessoas impostas para a sua vida, né? O seu pai e sua mãe são pessoas impostas na sua vida, os seus irmãos são pessoas impostas na sua vida. A única pessoa que você tem liberdade de escolher é o seu esposo e as suas amizades. E mesmo essas pessoas, muitas vezes, são pessoas que são cruzes também. Mesmo você tenha escolhido elas. Mas o principal que são as cruzes são as pessoas que nós não escolhemos, né? Pessoas, né? Situações, né? Você está arrumando um emprego. Você vai procurar um emprego, você, né? Aceita um emprego que você vai lá trabalhar. Tudo bem. Aceitou o emprego. Lá também você vai ter que, vai ser imposto uma porção de pessoas. O seu chefe é uma pessoa imposta para você, né? O seu encarregado, o seu gerente, os seus amigos de trabalho, né? Todo mundo, pessoa que está do seu lado lá, no escritório, pessoa que está com você lá na fábrica do lado, né? Onde depende, tudo pessoa imposta. Tudo pessoas impostas na sua vida, você não tem como escolher também o emprego. Então, tudo é cruz. Tudo é cruz. Né? Você tem que suportar a cruz. Suportar com amor. Né? Não pode ir contra nada disso, não reclamar de nada, não reclamar das pessoas que você, ai, acabei de arrumar um emprego, acabei de começar um emprego, ai, a menina que está lá é insuportável, ai, não dá. Eu não sei como que vai ser, fica reclamando o dia inteiro, reclamando na mente, né? Para Jesus. Ai, meu Deus do céu, o sofrimento dessa pessoa, muito folgada, muito, né? Abusando de mim, acha que eu sou sem a minha empregada dela. Nossa, complicado. Tudo cruz. Aí ele fala que, se você soubesse que a cruz contém em si mesmo somente o bem, hum, daí você fala, uau, nossa, Jesus, uai, me ajuda a ver esse bem, né, da minha cruz, Jesus. E como a alma é preciosa, essa gema de valor inestimável adquire aquelas que têm o bem de possuir sofrimento. Então, você tem o bem de possuir sofrimento. agradeça a Deus por isso. Agradeça as suas cruzes, né? E elas só vão parar de ser cruzes quando você aceitar elas. É impressionante. Depois que você fizer essa experiência da cruz de Cristo, né, de você ver essa experiência com a Luísa, dela sofrendo, né, depois de você ver os santos que sofreram tanto, 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 aí você não sofre nada perto do que ele sofre. Nada. Nada. Você não sofre absolutamente nada perto do que eles sofreram. Né? E aí você sabe que, à medida que você vai caminhando, você chega longe, na divina vontade, né, que eu já tô, eu já tô, não longe, mas estou bem, assim, já na frente. Já passei por muitos testes, né, já fui testada em várias e várias vezes. Daí esses testes, né, são tudo nessa, nessa base das cruzes também. Porque você tá caminhando com Jesus, na divina vontade e ele faz acontecer contrariedades ou posições à sua vontade. Acontece justamente coisas ao contrário do que você esperava. São testes que Jesus, enquanto você está na divina vontade, lhe permite. São testes que, às vezes, duram pouco tempo, às vezes, duram bastante tempo. E ele quer saber como você vai lidar com esses testes. como que você vai lidar com isso? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Né, mas aí você vive um dia de cada vez, fala divina vontade, reina na minha vontade, me ajuda a enfrentar essa situação. Pode ser a situação que for, né, mesmo que eu passe por situações difíceis, mesmo que eu seja zombada pelas pessoas, mesmo que eu seja caçoada pelos outros. eu não vou, né, me mover se você não permitir, né? As pessoas vão falar assim, mas você deveria fazer isso, mas você deveria fazer aquilo. Ah, e aí, como que tá? E não sei o quê, né? Você não faz nada fora da vontade de Deus. Você fica no meio daquele sofrimento, entendendo que aquilo ali é a vontade de Deus, né? Passando no teste, o que é passar no teste? Aí você vai saber o que Jesus espera de mim em meio dessa situação. O que ele espera de mim? Então, a gente vai colaborando com Jesus, correspondendo ao que ele espera de você. Ele vai te dar a instrução. Jesus, ele sempre fala com a gente, gente. Vocês vão saber como resolver isso na divina vontade, porque ele não vai deixar de falar. Se você está rezando, ele não vai deixar de se comunicar de alguma forma. Você vai perceber se você estiver atento, né? ou como Jesus ele quer que você se saia nesse teste, né? Então, se você soubesse que esse teste, a cruz, contém em si mesmo somente o bem pra você, né? É um teste, às vezes, de lealdade que você passa pra poder provar pra Jesus que você é confiável pra ele. Ele não vai investir em você pra te abrir a mente pra divina vontade se você não for leal, se você não tiver realmente a intenção de abrir mão da sua vontade humana, ele vai testar pra ver se você está apegada a você mesma, né? Se a sua vontade humana ainda fala alto dentro de você. E essa vontade humana te faz se sentir uma coitadinha. Você sempre se coloca como vítima. todo mundo é contra você. O mundo inteiro está contra você. Muitas vezes é isso que acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. E esse mimimi é vontade humana pura. Se sentir vítima dos outros é vontade pura humana da pior espécie. A vontade humana é terrível. É miséria pura. Te mantém sempre assolada no abismo, na miséria, no lixo, na raiva, na indisposição pra sofrer. Se você manda essa vontade humana embora e aceita sofrer, aceita passar por essa situação, responde como Jesus gostaria que você respondesse, sendo fiel. Aí ele vai permitir que acabe o seu tempo nesse teste. Se você corresponder, se você se sentir na vontade divina e aceitar essa situação passar, vai passar, tudo passa. E quando não passa, você se acostuma. E você começa até a acostumar, e nesse acostumar você começa a falar, é isso que o senhor quer de mim, essa é a sua vontade, né, passar por essa situação e permanecer nela por um bom tempo. Então, seja o que Deus quiser. Ah, esse aqui é um exemplo. Complicado, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que o teste, você acabou, você está caminhando na divina vontade, aí acontece que alguém da sua família, seu pai, sua mãe, né, tem um AVC, por exemplo. Igual aconteceu comigo, né. E aí, vocês são tantos irmãos, mas, ninguém se move, a sua mãe está lá no hospital, seu pai está no hospital, ninguém se move para falar o que vai providenciar para ela, e aí você pergunta, né, e Deus quer uma resposta sua, de amor, nessa situação. E aí você fala, a minha vontade não existe, a vontade de Deus que existe, o que ele gostaria que eu fizesse nessa situação? Pegar minha mãe para mim, para mim cuidar, dela, eu assumi responsabilidade sobre ela agora? Gente, mesmo, aí você pergunta, aí você fica cheia de mimimi, ah, mas meu pai está vivo, meu pai cuida dela. E às vezes, Jesus nem vai permitir que você cuide da pessoa, mas só que aí você vai, não, o que o senhor esperaria de mim? Para que eu mate a minha vontade humana, que eu não quero, como os meus irmãos também não querem, eu também não quero assumir essa responsabilidade e cuidar da minha mãe depois que ela sai do hospital. Tem que levar no médico, tem que ficar vigiando, cuidando da tudo dela. E aí? Eu não quero também, mas essa vontade humana sua, que é igual dos seus irmãos, mas aí o que que Jesus espera na divina vontade de você? Você vai lá e fala para o seu pai, pai, a mãe, eu vou cuidar dela para o senhor, eu vou cuidar dela para o senhor, o senhor pode ficar tranquilo. Aí ele vai falar, não, não, não precisa não, que já está tudo organizado já. Às vezes acontece isso. Está tudo organizado já, filha, está tudo bem, você pode me ajudar lá em casa, quando você puder, você vai lá me ajudar, mas eu vou cuidar dela, está tudo bem. Às vezes acontece que Jesus só queria que você desse a intenção de ajudar, de assumir ela. Opa, eu vou levar ela para a minha casa, eu vou cuidar dela, contra a sua vontade. Mas aí depois se torna a sua vontade, entendeu? Porque é a vontade de Deus. Mas, aí faz conta que seu pai não arrumou nada e ele agradece você, filha, obrigado, não imaginava isso de você, não esperava isso de você. Que maravilha. Eu quero sim, se você puder me ajudar nisso, eu vou te ajudar também. Aí você fala, é isso mesmo que Deus quer, eu fiz certo, aleluia. Aí você organiza a sua casa, arruma um quarto para a sua mãe, arruma um espaço lá, você já está tudo certo com o seu esposo, e aí seu esposo também encrenca, você fala assim, olha, desculpa, é a minha mãe, quando for a sua mãe, eu vou fazer a mesma coisa por ela, eu vou deixar você fazer para a sua mãe. Então, por favor, ah, não, 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 por favor, por favor. Aí é só saber falar que as coisas dão certo, né, e se for da vontade de Deus, o seu esposo vai aceitar e vai te ajudar também, pode ter certeza. Então, é assim, é um exemplo, é um exemplo de vários exemplos que podem acontecer, né, e às vezes é só a intenção, só a intenção sua de resolver aquela situação já pronto. Aí teve pessoas que estavam nos 31 dias com a Maria, comigo, que a pessoa passou com uma coisa em casa, né, uma situação em casa com o esposo, né, e aí eu peguei e falei para ela assim, olha, na vontade divina, o que eu faria no seu lugar é falar com o seu esposo, falar com o esposo, explicar a situação, falar, aceitar a verdade, né, contar a verdade, né, muda a sua atitude, você nunca foi aberta, abre-se. Aí essa pessoa fica na sua vontade humana, ai meu Deus, não sei se eu vou conseguir falar com ele sobre isso, tá, dependendo da situação. Por exemplo, irmão, tem uma coisa que está incomodando você faz muito tempo no seu esposo, que você fica, assim, com o pé atrás com ele bastante mesmo, no comportamento dele, você, né, por exemplo, o celular, você nunca pegou no celular dele, ele não deixa você tocar no seu celular, no celular dele, é um exemplo, ele tem senha e não deixa você tocar no celular dele, você não sabe o que tem no celular dele, você não conhece o seu esposo, e na divina vontade, você faz tempo que você está incomodada com isso, faz tempo, aí isso vem forte na sua mente, vem forte mesmo, vem incomodar você muito, e aí você não entende se é vontade divina, vontade humana, né, e aí você me pergunta, Aline, eu estou me passando mal por causa disso, eu estou me sentindo mal diante disso, faz muito tempo já, e eu quero viver na divina vontade, eu quero que meu casamento seja na divina vontade, e eu guardo muita dúvida do meu esposo, desconfiança do meu esposo, por causa que ele não me deixa tocar no celular dele, já faz tempo que está assim, e eu sinto que para mim ficar em paz, para caminhar na divina vontade, eu precisava resolver esse problema, mas eu tenho medo, a vontade humana da pessoa, né, fala para ela, não, não vai fazer isso, você tem que respeitar, você tem que respeitar seu esposo, se ele sempre foi assim, você tem que respeitar, você vai pedir para mudar agora esse comportamento dele, de uma hora para outra, aí a vontade humana fica falando com você, o mundo fica falando com você, você tem que ter privacidade, as pessoas têm privacidade, ué, mas Aline, eu sou casada com ele, ele é meu esposo, eu acho justo, eu saber tudo o que acontece com o meu esposo, tudo o que ele faz, tudo o que ele, super justo, se ele casou com você, realmente é isso mesmo, você pode não concordar comigo, você que está nessa situação, e não exige isso do seu esposo, é tudo bem, mas é o correto, é o correto, vocês terem certeza do que o outro faz, do que o outro pensa, de como o outro é, é o seu esposo, né, então aí eu falo para a pessoa, se eu fosse você, eu conversava com ele, eu ia colocar tudo o que eu sinto, né, o mal estar que você sente, diante dessa situação, e ia falar para ele, olha, eu queria muito, né, que você confiasse em mim, né, e eu queria te conhecer melhor, porque eu não te conheço, a gente só conhece a pessoa, quando a gente vê o celular dessa pessoa, aí ele vai falar, nossa, mas nada a ver, que não sei o que, que não sei o que, aí a vontade de Deus, na divina vontade, é você ser corajosa, né, falar o que está sentindo, falar, expor, ter diálogo, né, com a sua família, expor o que está acontecendo, né, e não ter medo, então o teste, às vezes, é você ir lá falar, que é uma coisa que é para você vencer a sua vontade humana, se for a vontade de Deus, né, que você veja, tem acesso a esse celular do seu esposo, vai dar tudo certo, aí você vai falar com seu esposo, no primeiro momento, pode ser que ele não goste da conversa, mas depois, se o Senhor é a divina vontade, se é a divina vontade, Deus vai iluminar ele, e depois ele vai pensar, vai pensar, vai pensar, e aí ele vai limpar o celular dele, ele vai limpar o celular, vai fazer uma limpeza no celular, né, tirar as coisas que talvez ele ache que você não vai gostar de ver, vai apagar algumas coisas, e ele vai liberar o celular para você, ele vai falar, amor, eu pensei bem, né, e eu vou deixar você, a partir de hoje, você ter acesso ao meu celular, aí você vai falar assim, mas ele apagou um monte de coisa, claro que eles vão apagar, às vezes ele viu alguma coisa que você não ia gostar dele ver, mas que agora, a partir de hoje, ele decidiu que você vai ter acesso ao celular dele, então ele vai apagar algumas coisas, mas se tinha uma conversa com a mulher, não, se tinha alguma coisa errada, né, você vai acabar descobrindo, fique em paz, na divina vontade, nada fica oculto, então fique em paz, então não pensa nisso, não pensa nisso, tá, é uma hipótese, é um exemplo que eu estou dando aqui, tá, mas normalmente é isso que acontece, né, eu iria fazer isso, se eu fosse a esposa, né, normal, eu acho que não tem nada de errado nisso, é a liberdade de cada um, o livre-arbítrio de cada pessoa, né, então, aí você vai ter acesso, a partir de hoje, aí ele decidiu, Jesus iluminou a mente dele, porque é a divina vontade, a divina vontade tem esse poder, aí Jesus ilumina a mente dele, ele para para pensar, ele fala, minha esposa está certa, e se ela também tiver alguma coisa celular dela, ela não querer me mostrar, né, e eles são muito assim, eles pensam muito nisso, não, então eu vou começar a dar para ela assim, deixa ela ver o celular, às vezes eu vou dar a senha para ela, quando ela quiser, e vou manter em ordem meu celular, ele não tem nada a temer, ele está tudo bem no casamento de vocês, ele não tem nada a temer, está tudo bem, ele só tirou as coisas que de repente lá, enquanto você não via, ele sabia que você não via, eram coisas que de repente, ia dar uma impressão ruim para você, mas ele purificou o celular, amém, foi Jesus que permitiu essa situação, uma coisa mudou, e a partir de hoje, são testes, para você morrer para si mesma, o morrer para si mesma, sempre Jesus vai exigir, esse teste de morrer para si mesmo, então, para nós, que estamos caminhando na divina vontade, a cruz que nós temos que carregar, é essa morte, de morrer para nós mesmos, morrer para nós mesmos, e fazer alguma coisa, em decorrência do que Deus está provocando em nós, a inspiração que Ele está colocando em nós, no caso da Luísa, ela vai realmente ser crucificada, mas é por quê? Porque ela foi chamada para ser vítima especial, uma vítima especial, diante da justiça divina, é uma missão extra para ela, antes dela conhecer a divina vontade, Jesus faz tudo isso com ela, para poder conhecê-la também, são testes para ela, para saber se ela tem a capacidade, de ser essa pessoa, que Ele tanto escolheu, que Ele sonhou, para poder receber o reino da divina vontade, para formar nela, o reino da divina vontade, então, antes de formar todo o reino da divina vontade nela, Ele precisa purificá-la, precisa moldá-la para isso, moldá-la para essa missão, então, ela aceitar ser vítima, é importante para Ele, faz parte do processo, então, não quer dizer que nós seremos vítimas, como ela foi, então, não é para a gente ficar preocupado, eu também tenho que sofrer crucificação, eu também tenho, não, tira o conhecimento desse texto, qual o conhecimento desse texto, que Jesus deixou bem claro, tinha várias cruzes, ela encontrou várias cruzes, aí, o que eu tirei desse conhecimento? eu não vivo nem metade do que ela vive, nunca vou viver, Jesus já deixou bem claro, eu vivo num, só num, assim, ela já pagou por mim, o reino da divina vontade, então, ela já pagou, ela já fez tudo o que era necessário fazer, ela já formou a escada para eu subir, agora é só eu curtir, eu tenho que subir essa escada para viver na divina vontade, e curtir a paisagem lá de cima, que é só bem, que é só graça, né, os meus testes, eu já passei em vários, e continuo passando constantemente, né, estou sempre atenta, pronta para passar nos testes, os testes não são nem metade de uma cruz de verdade, são coisas que eu tenho que morrer para mim mesma e fazer, já estou acostumada com isso, sempre eu tenho que morrer para mim mesma, sempre eu sei que é eu que sou a culpada de todas as situações, que tudo que acontece comigo é eu que tenho que morrer, nunca é outra pessoa, mas às vezes a outra pessoa tem que morrer também, porque eu tenho que ter força de vontade no teste, para poder falar a verdade para alguém, né, principalmente alguém que está, não é, na minha vida, com meu esposo, com meus filhos, né, pessoas da minha família, né, às vezes o teste que Jesus faz você passar, é você ter coragem de chamar a atenção de alguém, né, morrer para si mesmo, nesse departamento, porque a gente tem um problema sério, que a gente acha que a gente tem que passar pela cruz, e aceitar tudo o que acontece ao nosso redor, então aí chega uma irmã, fala para mim assim, Aline, eu tenho que obedecer meu marido em tudo, obedecer em tudo, em tudo, é isso mesmo? Nem sempre, gente, tem coisas que o marido pede, que não tem lógica, né, tem marido que está pedindo para a esposa não ir para a missa, com medo do Covid, na missa de domingo, brigando com a esposa, para a esposa não ir na missa de domingo, então, peraí, Jesus, ele está em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar na sua vida, ué, como que ele vai estar em primeiro lugar? Né, aí tem outro que fala assim, eu não quero que você reze de madrugada, reclama com a esposa, porque ela está acordando de madrugada para rezar, ué, é um teste também, Jesus quer saber se você ama ele mais acima do que o seu esposo, ah, lindo, mas eu não tenho que obedecer a minha esposa, agora eu estou confusa, claro que não, nesse departamento não, amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira hora, né, eu falei para essa pessoa, a primeira hora de Jesus, fala para ele, explica para ele, seja firme, ele vai entender, entendeu? Porque é a divina vontade, quando é a divina vontade, dá tudo certo, mesma coisa do domingo, falar para a pessoa, olha, desculpa aí, no final do dia de semana, tudo bem, eu posso não sair, mas no final de semana, é sagrada missa, eu vou com a minha máscara, eu vou manter a distanciamento, vou usar o álcool gel, não tem motivo nenhum para mim não ir na missa, tem, para com isso, é importante, é muito importante, é um pecado não ir na missa, se eu posso ir, eu preciso ir, Jesus vai me proteger, e vai mesmo, e vai dar tudo certo, então assim, são testes, situações chatas, brigas, às vezes, discussões chatas, inconvenientes, que a gente tem que morrer para nós mesmos, enfrentar essas situações, não ficar calado, ai, mas eu achava que eu tinha que ficar calada, que eu tinha que aceitar tudo o que acontece comigo, se o meu marido está brigando comigo, é a divina vontade, não é assim que funciona, tem que saber discernir, em cima da, dos mandamentos da lei de Deus, qual é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus vai testar, se você ama ele, acima do seu marido, Jesus vai testar, se você ama ele, coloca ele acima de todas as coisas, isso é principal, mas ai, se arrumar uma briga, se arrumar uma discussão, tem que ter paciência, as vezes no primeiro momento é um pouco complexo, no segundo momento é um pouco complexo, mas se for divina vontade, reza pelo seu esposo, oferece para Jesus esse sofrimento, aceita passar, todo sofrimento que a gente passa, Jesus pede para que a gente entenda, que ele quer isso, ele quer que a gente passe por isso, então quando você entende, é Jesus que quer que você passe por essa contrariedade, com essa situação, enquanto ela não se resolve, passe por essa situação, e ofereça para Jesus, enquanto você não consegue vencer essa situação, porque as vezes o teste é tão difícil, e você não está correspondendo, na altura, e tem testes, que é falta de oração, tem testes que Jesus está esperando, que você vá rezar, e a conversa seja com ele, e você nunca rezou, do jeito, de intimidade com Deus, com autoridade, de dia, assim, você nunca teve liberdade de rezar, nunca teve uma liberdade de falar com Deus, cara a cara, olho no olho, e Jesus, ele quer que você não tenha medo dele, que você não tenha medo dele, tem muitas situações que são testes, que ele vai permitir, nunca é tentação, são testes, e aí você precisa enfrentar, essa situação, de falar com Jesus pela primeira vez, gente, quantas vezes o meu problema, era só orar, o meu problema, era a única coisa que faltava, era rezar, rezei, o problema resolviu, Jesus mantinha a situação, porque, eu achava assim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer, mas o sofrimento, começa a piorar, muito, do teste, a coisa fica tão grave, tão difícil, tão complexa, que, que, que você, fala, ué, mas, meu Deus, tá difícil demais, tá muito ruim, você começa a chorar, você começa a sofrer, muito, e começa a ficar insuportável a situação, e você não entende, ué, mas a divina vontade, eu pensava que, era, que eu ia suportar, eu não tô suportando, tá muito ruim, o teste é você rezar, é você falar pra Jesus, tá muito ruim, por favor, me ajuda, e você nunca pediu ajuda, você acha que você é tão poderosa, que você acha que pode aguentar tudo, e aí você vê que não dá pra aguentar, que é insuportável aquela situação que tá acontecendo, não sei, não, qualquer exemplo, não sei, tá insuportável, tá insuportável, não sei, qualquer coisa, qualquer situação, desemprego, né, as coisas, a situação, como tá, financeira, tá indo com um brejo, que você não consegue, não consegue arrumar emprego de jeito nenhum, e você acha que isso é vontade de Deus, que você tem que aceitar, ficar quietinha, não fazer nada, esperar em Deus, às vezes ele permite que aconteça o pior, e piorando, 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 as coisas acabando na sua casa, as contas, tudo atrasada, e você fala, uai, mas o que tá acontecendo, meu pai? O teste, é você ir até ele, e implorar, e implorar como nunca você implorou na vida, e reclamar com ele, Jesus, mas se eu tô na sua divina vontade, é isso aí? Eu vou ter que suportar isso, nesse grau? Jesus, eu achava que o Senhor me amava, que a divina vontade é alegria, o Senhor falou pra Luísa, que é alegria, que o Senhor, que ela resolve todas as coisas, que a divina vontade é poderosa, que ela tá em todo lugar, eu tô lendo os conteúdos do livro do céu, e fala que é paz, e eu não tô em paz, que divina vontade que é essa, que não me deixa em paz? Eu não tô em paz, Jesus, vamos lá, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, qual que era o teste? O teste era você falar com Jesus assim, era, era você perder o medo dele, perder o medo de rezar, de falar a verdade com Deus, de cobrar a ele, entendeu? Que interessante, já entenderam isso? teve testes que eu passei, que era pra eu ajoelhar, fazer uma vigília, eu fiz uma vigília, a noite inteira, implorando, implorando, pedindo perdão de todos os meus pecados, pedindo e exigindo de Deus, misericórdia, 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 nessa situação que eu tava vivendo, que eu não tinha como suportar mais, que tava insuportável, que ele era a minha solução, que ele era o único abrigo do meu coração, era isso que ele queria, era isso que ele queria, ele precisava disso, depois que eu fiz essa oração, uau, ele tirou com a mão, resolveu tudo, em questão de um, dois, três dias, era só isso que ele queria, que eu tivesse coragem de chegar nele, e pedir misericórdia, e eu não tinha feito isso ainda, porque eu tinha falado, ah, tá bom, tá tudo bem, é divina vontade, vou levando, vou levando, vou levando, vou levando, é divina vontade, vou levando, vou levando, mas não era divina vontade, você passar por aquilo, ele queria que você pedisse pra ele tirar, acalmar a tempestade, igual estavam os apóstolos lá, e ele tava dormindo, eles não queriam incomodar Jesus, não queriam incomodar Jesus, a tempestade piorou, a tempestade piorou, a tempestade piorou, e aí eles tiveram que acordar, Jesus, o senhor quer que a gente morra? Era isso que Jesus queria, que fosse acordado, e aí você vai, Jesus, vamos lá, acorda, por favor, misericórdia, a tempestade tá, eu vou morrer, o senhor quer que eu morra? É isso mesmo? E aí ele vem e acalma a tempestade, só pra ir a tempestade acalma, é assim mesmo, o teste, muitas vezes, então eu tô falando sobre teste, porque já que tá falando da preciosidade da cruz, e aí eu tenho que falar pra vocês, como que funciona na divina vontade, essas situações de teste, então as cruzes, as tentações, as dificuldades, as lutas que nós passamos, né, porque é diferente, no caso da Luísa, agora vamos pra Luísa, tá, vamos pra Luísa, ele, enquanto ele dizia isso, né, ele falou assim, se você soubesse, que a cruz contém em si mesmo somente o bem, e como a alma é preciosa, essa gema de valor inestimável, adquire aquelas que tem o bem de possuir sofrimento, basta dizer que ao vir à terra, não escolhi riquezas, prazeres, mas tive queridas e íntimas irmãs, ele teve prazeres, ele não teve prazeres, ele não escolheu riquezas, quando ele veio pra terra, mas ele, né, adorou, quis muito, queria, queria muito, curtiu muito, né, tive queridas as minhas íntimas irmãs, a cruz, a pobreza, o sofrimento e a guinomínia, ele quis isso, ele quis isso, por nós, no nosso lugar, você tem que começar a aceitar que ele passou por isso no seu lugar, pra que você não passasse, é uma coisa que a gente às vezes precisa entender, porque na caminhada de santidade, às vezes a gente acha que tem que aceitar tudo que Jesus passou, e às vezes a gente só tem que querer aceitar passar, às vezes Jesus só quer que você aceite, esteja pronto pra passar a qualquer momento, mas quando ele vê que você tá pronto pra passar, ele não permite que você passe, e aí você tem que entender, que o sofrimento que ele tá te mandando, é o sofrimento de você não passar pelo que ele passou, e aí você fica preocupado, nossa, eu pensei que era, aí você tem que fazer voluntariamente, voluntariamente você tem que fazer mortificações, jejuns, difíceis, mortificações difíceis, pra poder você se sentir que tá dando alguma coisa pra Jesus, mas mesmo assim, você às vezes não quer fazer isso, você não sente vontade de fazer essas coisas, e aí você fica pensando, ai meu Deus, eu tô errada, eu tô errada, eu tô errada, né, não, não tá errado, Jesus ele quer tudo, né, ele que motiva você, se ele não te motivar, se ele não te inspirar, se ele não te der a, né, a motivação, a inspiração, se ele não te ajudar, você não consegue fazer nada, nenhuma mortificação, você consegue fazer, e é a divina vontade, é menina, é difícil, então vamos lá, enquanto ele dizia isso, ele mostrou tanto gosto, uma alegria de sofrer, que essas palavras passaram pelo meu coração, como tantos dados flamejantes, separados tanto que eu senti minha vida falhar, se o Senhor não me permitisse sofrer, e com quanta voz e força eu tinha, tudo o que fiz foi dizer, então, por que que ela sente tudo isso? Por que que ela sofre com essas palavras de Jesus falando tanto da cruz? E aí por que? Porque ela fala, ué, é isso que ele quer, é isso que ele quer, é isso que vai fazer ele feliz, então eu vou ficar feliz, por que ele vai ficar feliz? Eu quero ver ele feliz, eu quero ver ele feliz, eu entendo isso, porque a gente começa a amar muito as pessoas, a gente começa a amar muito as pessoas, um amor que Deus dá pra gente, impressionante, esse amor, né, de Jesus, por Jesus, e nas pessoas também, né, e a gente sente esse amor tão grande, esse amor tão grande pelas pessoas, e a gente, né, quer ver o sorriso das pessoas, a gente quer fazer na nossa família, na nossa casa, né, a gente aceita passar por qualquer coisa pra poder fazer as outras pessoas felizes, né, como se elas fossem Jesus, porque já que você não tem Jesus aqui, pessoalmente, pra você fazer feliz, e aí você começa a ter uma caridade tão grande dentro de você, né, que a Luísa também sentiu, heróica, uma caridade heróica, que você começa a cada vez morrer mais pra si mesma, renunciar mais a si mesma, mais e mais e mais e mais, e virar um nada, que daí você começa a ver isso nos seus relacionamentos também, e você começa a se ofertar pros seus relacionamentos, começa a ser o que as pessoas querem que você seja, não porque você quer agradar elas, não você quer agradar Jesus, e aí você começa a ser uma pessoa que Jesus quer que você seja, que você seja na sua casa, e as pessoas, às medidas que você vai sendo uma pessoa mais mansa, conforme Jesus é, uma pessoa mais tolerante, como Jesus pede, uma pessoa amável, como Jesus pede, uma pessoa de ternura, carinhosa, com as pessoas, que ouve, né, que tá sempre pronta, que tá sempre atenta, tá sempre disponível, porque você sente essa necessidade de sofrer, e já que você não sofre, porque Jesus não manda sofrimento pra você, aí você se coloca pra servir o próximo, né, pra poder sofrer no lugar do outro, né, pra poder fazer a vontade do outro também, pra que o outro seja, né, pra que seja a vontade divina também, essa vontade do outro que tá vindo, o seu filho, o seu marido, e aí você vê o sorriso deles, meu marido, ultimamente, gente do céu, vocês não tem noção, vocês não tem noção dos elogios que meu marido tem feito pra mim, que eu tô até me sentindo mal com isso, ontem eu até me senti mal, falei, Jesus, é normal isso, é normal, é isso mesmo, é o Senhor que tá falando pela boca dele, só pode ser o Senhor que tá falando pela boca dele, porque se for o Senhor, aí tudo bem, porque é impressionante o negócio, aí eu tava vendo a história da Santa Maria de Jesus Crucificado, ela não deixava ninguém tratá-la bem, eu não posso ser tratada bem, ela saía das casas que ela trabalhava, quando ela passava bem na casa, ela saía pra poder passar mal na casa, pra ser tratada mal, e aí eu falo pra Jesus, Jesus, eu sou tratada muito bem agora pelo meu esposo, eu tenho que sair da minha casa agora? Eu não posso, eu tô numa situação que eu não sou igual a Santa Maria, aí Jesus falou assim, você não é mesmo, fica na sua aí, deixa eu te amar, deixa eu te fazer feliz, pode ser feliz à vontade, ontem eu tive que falar pras meninas no meu grupo, Jesus quer me fazer feliz, gente, eu sou muito feliz, cada vez mais, só tenho gratidão, Jesus só fica me elogiando, o que que é isso? Eu tenho que aceitar que eu tenho que ser feliz, porque na divina vontade é felicidade mesmo, a vida na divina vontade é isso mesmo, é paraíso na terra, é felicidade na terra, as meninas algumas ainda não estão sentindo isso ainda, e daí elas ficam, nossa, nossa, é isso mesmo, nossa, que lindo e tal, é, pior que é, porque não é só eu, tem outras meninas que estão vivendo isso também, essa felicidade, essa felicidade o tempo todo, tudo organizando, tudo se organizando, as coisas, luz o tempo todo, vida o tempo todo, graça o tempo todo, vocês estão entendendo, que loucura é essa, a gente falou, que loucura, a felicidade existe na terra, uma felicidade que é de Deus, que é ele que te deu, porque você está na divina vontade, e ele vai te mudando a sua história, mudando tudo na sua vida, tudo tem um sentido novo, a cruz ela é maravilhosa, morrer para si mesmo é tudo de bom, é a melhor coisa que aconteceu na sua vida, foi você renunciar a si mesmo, depois que você renunciou a si mesmo, as coisas abriram, as portas se abriram para a sua vida, Jesus começou a trabalhar, nas pessoas ao seu redor, nos seus filhos, em todo mundo, todo mundo está colaborando, está todo mundo dentro da divina vontade, junto com você, é muito lindo isso, aí voltando para a Luísa aqui de novo, Santo Esposo, dê-me sofrimento, dá-me cruzes, disso saberei apenas que você me ama, se você estiver satisfeito com as cruzes e o sofrimento, aí ela falava assim, você me ama, eu tenho certeza que você me ama, se você permitir o sofrimento, com a Santa Faustina era a mesma coisa, ele falou assim, que o sofrimento é o termômetro do amor a Deus, então quanto mais sofrimento você aceitar, mais você ama a Deus, quanto mais sofrimento Jesus mandar para você, mais ele te ama, daí ela entendeu dessa forma, e a Santa Faustina também, acredito que ela entendeu dessa forma, aí as santas falam, nossa, me manda sofrimento então, que eu quero amar, eu quero ser amada por Jesus, aí na divina vontade acontece o contrário, ele manda alegria, ele manda alegria, para nós, para a Luísa, tudo bem, que ela passou no nosso lugar, ela passou, ela comprou o reino da divina vontade, toda essa graça, no nosso lugar, a gente não tem que querer passar pelo que ela passou, a gente tem que aceitar, é morrer para si mesmo, quando a gente aceita um presente, que a gente é um presente muito, muito caro, que você não tem condições de comprar nunca, imagina que você ganhou uma mansão, alguém te deu uma mansão, você ganhou, não sei de quem que você ganhou, mas ganhou, uma mansão, você foi lá ver, a casa tem banheiro, tem uns 20 banheiros, piscinas, tem todo jeito, aquecida, coberta, piscina para fora, tem um jardim gigantesco, tem um monte de coisa, você nunca imaginou um negócio daquele lá, aí você fala, não, não é possível, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar isso, de jeito nenhum, não fiz nada para merecer isso, é mais ou menos isso, é desse jeito aí, e aí você tem que morrer para si mesma, e aceitar o presente, aí você, aí as pessoas, aí as pessoas que estão te dando, falam, não, mas é uma herança que te deram, uma herança que te deu, é seu, e o seu, aí você tem que morrer para si mesmo, para aceitar aquilo lá, aí você fica pensando, não, não é possível, acho que é uma tentação, acho que Jesus está me mandando uma tentação, não é para mim aceitar, não, acho que ele está testando eu, para mim não aceitar, aí você fica cheio de coisa, não, e aí a pessoa insiste, insiste, não, é para você aceitar sim, a pessoa recebeu instruções, para que insiste com você, porque ela sabia que você não ia aceitar, aí ela insiste, você, tá bom, eu morro para mim mesma, eu renuncio a mim mesma, a minha vontade humana, e aceito a vontade divina de ter essa mansão, é para ser? Tá bom, agora, se você vai ficar com a mansão, não, aí a pessoa fala assim, uma regra, você não pode vender, é para você usar, ele te deu, essa pessoa te deu, e uma das cláusulas para te dar esse presente, você não pode vender, é para você usar, para você morar aqui, só se você morar, é, mas eu não tenho condição de pagar, quando de luz, de água, de luz, todas as contas, não, já está tudo certo, você tem um saldo de dinheiro, para poder viver aqui, para viver aqui, por toda a sua vida, ele quer que você viva, se a pessoa te deu, a casa já com condições, uma poupança, um valor X, que está reservado, para que você mantenha essa casa, pagando, já é dinheiro, pagando, faxineiro, empregado, tudo já que está, está tudo certo, o que? Meu Deus do céu, que loucura, é, é o presente que a gente ganhou, é o reino da divina vontade, é esse, o reino da divina vontade, é desse jeito, você fala o que? Mas aí, Jesus morreu por mim, Jesus foi crucificado por mim, sanguentado, ensanguentado, ensanguentado, Luísa também, sofreu tanto, 82 anos na cama, e eu não vou sofrer, nada, eu vou ter que curtir só, é, só precisa morrer para si mesma, renunciar a si mesma, e aceitar o presente, é morrer para si mesma, aceitar o presente, e curtir o presente, e viver esse presente, gente, a vida na divina vontade, é, é esse presente aí, é felicidade, paraíso na terra, desse jeito, claro que demora um pouco, Jesus faz os testes, para ver se você merece, depois que você, passar nos testes, ele vai te dar tudo, vai te dar tudo, tem uns testes, que ele, não é de graça, por causa dos testes, mas, depois que ele, acostumar você a morrer, para si mesma, aí ele vai começar, a dar os presentes, aí você vai morrer, para si mesma, muito mais mesmo, porque a intenção, dentro do seu coração, você vai sentir, tanta gratidão, tanta gratidão, mas 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 tanta gratidão, vocês estão entendendo, você vai sentir, tanta gratidão, que você vai sempre, se sentir uma dívida, absurda, mas uma dívida eterna com Deus. E é muito difícil a gente ficar nessa situação. Por isso que a gente tem que morrer pra si mesmo, não ter vontade humana. Se a gente tiver vontade humana, a gente não aceita o presente que Deus tá mandando pra gente. Não aceita. A gente vai questionar e vai ficar na dúvida, e vai ficar desonrando o doador. Desonrando o doador. Aí ela fala, presta-se, Jesus, apreste-se, não demore nem um pouco. Quando se tratava de pregar minha outra mão, os braços da cruz eram curtos. Enquanto antes, eles pareciam o suficiente pra fazer isso. Ela tinha escolhido, né, entre várias cruzes, né. Aí ela escolheu alguma cruz lá, né. Não mostra que ela escolheu a cruz aqui. Né. Mas aí, tinha várias cruzes, ela deve ter escolhido alguma. Eu senti isso na hora que eu tava lendo. Foi isso que eu entendi. Quando se tratava de pregar minha outra mão, os braços da cruz não eram curtos e não conseguia pregar a mão dela na cruz. Né, porque ela tinha que se esticar direitinho, né. Ficar bem esticado pra sentir a dor, né. Pra ser igualzinho Jesus. Tinha que ser igualzinho Jesus. Enquanto antes, eles pareciam o suficiente pra fazer. Então, quando ela olhava pra cruz, ela falou, ah, tá ótima essa cruz aí. Tá boa. Quem pode dizer o quão mortificado eu ficava? Isso foi repetido várias vezes e às vezes, se houvesse braço adequado, não havia comprimento exato para esticar os pés. Em uma palavra, tivemos que perder muito tempo para podermos realizar a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que eu fiz a mim mesma com o Nosso Senhor, que não me permitiram o verdadeiro sofrimento? E eu disse, ah, meu amado, tudo termina e zombaria comigo. Você me disse que tinha que me levar para o céu. E não, não me levou. Agora o Senhor quer me crucificar, né. E agora também não chegamos à crucificação completa. Ah, ah. E Jesus novamente prometeu me crucificar. E às vezes, se os braços fossem encontrados, não se achava uma cujo o cumprimento da cruz era capaz de esticar os pés. Não tinha a cruz certa para ela lá. A cruz do tamanho certo não tinha. Em uma palavra, tivemos que suspender para não podermos realizar a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que fiz ao Nosso Senhor que não me permitiu o verdadeiro sofrimento? Então, enquanto ela estava com um monte de cruzinha lá, de cruzinha, que não era a cruz que era de Jesus para ela, que ela estava escolhendo lá um monte de cruz, era a cruz que ela estava escolhendo, que ela estava achando que era adequado para ela. Ela pegava e não estava certa. Então, quantas vezes a gente também fica escolhendo as coisas? A gente, por exemplo, enquanto a gente está fazendo mortificação, a gente só faz a mortificação que a gente acha que a gente consegue fazer. Quantas vezes eu estou... Meu marido gosta de fazer mortificação. Daí, ele faz... Ele combina e fala para mim, olha, eu não vou comer frango. Eu não vou comer carne. Ele falou esses dias para mim, eu não vou comer nenhum tipo de proteína. Ele falou, não vou comer proteína. Durante uma semana, nenhuma proteína. Eu falei assim, então o que eu vou fazer de almoço para você? Batata, frita? Não, pode fazer ovo. Eu falei, mas ovo é proteína. Ah, é proteína? Não, não, não é não. Eu falei, é proteína. Você vai comer queijo? Vou. Queijo pode. Queijo pode fazer coisa com queijo. Eu falei, não, é proteína também. Se você for fazer, você tem que fazer direito. Ah, não, não. É só carne. É só carne. Eu não vou comer carne. É só carne. Carne de porco, carne de vaca, carne de... Aí, ele mudou. Falou que era carne. Tudo bem. Está vendo? Está escolhendo o que é possível fazer, mas não faz o que é, né? Ou como deveria ser. Se Jesus inspirou para ele a palavra proteína, ele, né? Se ele fosse, se eu fosse ele, Jesus tivesse me inspirado, faz proteína. Eu ia tirar toda a proteína. Leite, né? Tudo que tivesse, qualquer coisa de animal, eu ia tirar, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, a gente fica escolhendo, entendeu? Então, enquanto você fica escolhendo o tamanho da cruz, você não contenta a Deus. Aí, vai ter outra... O capítulo 52, próximo, que a gente vai meditar, aí que ela vai ser crucificada. Aí, a gente vai saber o que aconteceu, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode colocar a dúvida aqui que a gente está à disposição para responder. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.